E aí, povo? Galera, muito feliz em ter vocês aí. Pior que sempre tem uma galera, a mesma galera que comenta todo vídeo de comida, tá? A gente sabe quem são vocês, hein? Vamos falar alguns nomes aqui, ó. Dani! Bárbara! Juscelino! A Dani eu sei, porque a Dani tá aqui em todo lugar, Dani. Tem outras também. Gente, eu sou ruim de memória, mas a gente sabe a carinha de vocês. Comentem aí, vocês que sempre comentem. Hashtag, eu tô sempre aqui, ó. Eu tô sempre aqui. Mas antes de tudo, galera, eu quero dar um aviso pra você que tem um incômodo com o seu sorriso, que tem um dente torto, sorriso fechado, tem vergonha de sorrir, sabe? Anda com a boca fechada assim, ó. E quando pensa em botar aparelho, fala, mas eu vou ficar 30 anos com o aparelho na boca. E ainda é horroroso aquele aparelho fixo, hein? Vamos comentar. Aí quem tem aparelho vai ficar triste, né? Galera, quem tem aparelho fixo, tudo bem, vai passar. A gente já teve. Acontece. Acontece. Graças a Soul Smile, galera, Hoje você pode ter um tratamento do seu dente, do seu sorriso, de uma forma muito mais rápida e invisível. Sim. Discreta. Inclusive ele substitui o aparelho fixo. Pra quem não sabe, galera, a Soul Smile é um alinhador de dentes invisível. Ele é invisível mesmo. Tem o melhor custo-benefício do mercado. Você que pensa, eu vou botar um alinhador invisível, eu vou gastar um rim, meu amor. Exatamente. Esquece isso. Isso já foi. Hoje em dia a tecnologia veio pra ajudar. Sim. E a Soul Smile tem o melhor custo-benefício do mercado. Então você pode também. Você vai na unidade, eles tem uma flagship em São Paulo muito legal, que você faz tudo lá, panorâmica, faz o 3D dos seus dentes. Nossa, é muito, muito prático. Sim, e tem muitas vantagens de você usar o alinhador da Soul Smile, que é invisível, do que o aparelho fixo. O alinhador é muito mais rápido o tratamento, tá? São meses. São meses de tratamento. O aparelho fixo demora anos e às vezes nem resolve, tá? Que é o meu caso. Além do que, machuca a boca inteira, você não consegue tirar pra eventos. O alinhador invisível da Soul Smile, você tira se você não quiser. Você pode tirar pra comer, pra passar fio dental, não vai precisar ficar comprando aquelas coisinhas pra passar fio dental. Pra ir pra um evento. Se bem que ele é invisível, às vezes você nem precisa. Exatamente. Então você pode tirar a qualquer momento. E outra, imagina você poder fazer o clareamento já, usando a mesma plaquinha da Soul Smile. Sim, mostra aí, amor, como que funciona. Quando você fecha com eles, você recebe essa caixinha aqui, mês a mês. Um de seis, aí... Já vem todo o tratamento aqui, galera. É personalizado, pra cada pessoa. É muito prático, gente. Sim. Outra coisa, galera, ó. Tá vendo esse alinhador invisível aqui? Com essa mesma plaquinha do seu alinhamento, você consegue fazer o clareamento. Sim, você já sai com o dente alinhado e clareado. Você vai sair com o dente alinhado e clareado. Pelo nosso link, com o nosso cupom, você vai ganhar o clareamento. E o clareamento não é barato, hein, gente? Exatamente. Vocês vão ganhar. Vocês fechando o alinhamento, o seu tratamento, você vai ganhar o clareamento junto. Ou seja, você vai ficar 100%. Sim. O seu dente vai ficar 100% do jeito que você quer. Você pode fazer avaliação gratuita através do nosso link. Ela é online gratuita. E se você quer saber se tem na sua cidade, gente, tem mais de 150 unidades espalhadas. É só você conferir o link também. O vídeo hoje é de provando comidas. Se você não gosta... Cala a boca, vai tomar no c... Nossa. Galera, trouxemos mais doces muito loucos lá do Rick Doces. Mano, tem coisa muito bonita aqui, ó. Fiquei mó curioso com a embalagem e tal. Galera, vamos começar com esse chocolatinho aqui, claramente gringo, tá ligado? Baby Root. Olha o nome do negócio. Mas esse chocolatinho se trata de um... É uma bolacha seca de amendoim, rico com caramelo e nougat. Que é o que mesmo? Uma avelã, eu acho, se eu não me engano. Ó, galera, que bonito, cara. Que peça, hein? Deixa eu sentir. Cheirinho, lembra muito daquele... Você falou, deixa eu cheirar, né? Lembra aquele finger, butter finger. Falha muito, falha muito. Nota 10, hein? Baby Root, Baby Root, hein? Galera, lembra algo... Mano, o que que tá lembrando disso, cara? Não tem. Negócio muito conhecido. É um sneaker diferenciado. Olha dentro, galera. Os amendoins são bem separadinhos, eles são bem grudados. Olha, irmão. Eu vi. Tá vendo? Mano, isso aqui é muito gostoso, cara. É, nota 10. Cara, olha, parece algo muito de qualidade, muito de qualidade mesmo. Quando a Gabrielinha não gosta, não se interessa pelo produto, ela quer que vá embora logo, entendeu? Mas eu gosto de dar informação aqui, galera. Você quer se sobressair. É porque às vezes a galera vai comprar isso aqui, lá no Rick Doces. Eu sei. Tem que saber, entendeu? Isso aqui é muito qualidade, muito, muito. Sim, eu concordo. Gosto bom. Eu vou comer assistindo Game of Thrones hoje. É mentira que ele não vai, será? Meu momento chegou. Olha essa balinha aqui. Olha aí, é pra isso que você tá animada, né? Essa tranqueira. É pra isso que eu vim, gente. É a balinha do Mario, que tudo indica que você bota... Do Mario, viu, galera? Isso aqui é o Yoshi, cara. Eu sei do Super Mario. Olha, você boi a mão aqui, ó. E aí ele libera a bala. Eu acho que você tem que... Nossa, isso deve ser muito divertido, meu. Ó, abre aí. Vamos lá. Galera, veio três balinhas dessa aqui, ó. Cada uma de um sabor, provavelmente. Tá vendo, ó? Uma verdinha, uma laranja e uma amarela. Eu quero o morango. Qual você quer? Verde. Aí você coloca aqui, ó, dentro. Carreguei todo o bichinho. Pronto. Galera, tá? O bichinho está carregado. Ó. Nem cai tudo no chão. Beleza, agora como que faz? Será que ele cospe a bala? Aperta, de verdade. Ah, calma. Aqui, ó. Calma, calma. Não, você só pega. Não, não é possível. Ele tem que cuspir a bala. Não, ele só... Não. Ele só toca pra fora. Inclusive, eu não gostei dessa bala, não. Ele só cospe, gente. Tô decepcionada. Ó. Muito rolê. Às vezes a criança não vai nem ter força. Né? Não é duro pra uma criança? Nossa, gostou? Gostei. É duro, gente. Imagina um dedinho pequenininho tentando fazer isso, ó. Não é duro, é que tá enroscada a bala. Ah. Agora, deixa eu mostrar. Galera, ó. Olha o funcionamento, ó. Você abre, ó. Sai a balinha. Pegou. Fechou. Sai a balinha. Entendeu? Agora funcionou. Ele não tava calibrado. Agora tudo faz sentido, Bob. É que a gente enfiou tudo torto. A gente. Você, né? É. Quando eu digo a gente, eu digo nós. Você, no caso, né, senhor? Senhor Bob. Ó, gente. Galera, eu acho que a sua criança vai gostar, viu? Será? Vai ficar fazendo ela comer açúcar. Não dá açúcar pra criança, não. Estou muito curioso. Com isso aqui, cara. Toblerone preto. A gente pegou essas comidas, acho que faz um mês. Um mês é pouco. Muito mais. Muito mais, né? A gente pegou, tipo, o caminhão do Faltão lá. Deixa eu abrir enquanto você fica falando. Com licença, eu vou pegar o microfone dela. Você sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Esse Toblerone aqui, eu nunca vi, tá ligado? Eu só vi lá no Riquidoses. Eu gosto bastante do Toblerone tradicional. Tô curioso pra ver esse aqui. Bom que o Toblerone foi um dos únicos chocolates que se preservou e continua embalando seus grandes choconabs. Suas peças, né? Suas peças. No... O padrão brasileiro. Verdade. Mas, ó, galera, uma coisa, ó. Chocolate dark suíço com... Mel, cara. Com mel. Ah! With honey and almond nuggets. Almond nugget. Almond nugget. É tipo um avelã. O Toblerone veio lá da Suíça, das montanhas suíças. Eu tô em dúvida. Será que a gente não comeu isso aqui já? Você vai gostar. Por quê? Mel. Cadê o mel? Fundinho de mel, galera. Hum... Bom, hein? Nossa... Nossa, muito bom. Gostinho de Natal. Ah. Ho, ho, ho. Do cacetinho. Sabe por quê? Ah. Porque o Natal, ele é... Ele traz uma sensação boa. E isso aqui também. Ó, mas deixa eu dar um veredito sobre isso aqui. Super macio, cremoso. Fundinho de mel. Uhum. Hum. Mas tem gente que não gosta de mel. Ah, mas... Mas deixa eu falar. Pra você que não gosta de mel, vai gostar também, porque o gosto do mel é muito... E pra quem não gosta de chocolate, hein? Para de ser doida! Aí, gosta de mel? O chocolate é bem sutil também, né? Galera, muito gostoso. Sério, esse aqui eu achei... Chocolate geralmente dark, ele não é muito atrativo, sabe? Não. Ele é... Não tem muito gosto de nada. Mas amargou. Mas tem poucos chocolates... Ah, você quer me calar? Não dá pra eu falar. Deixa ele calar. Vai aí, mexe. Tem poucos chocolates darks, galera. Que é gostoso, tá ligado? Teve um recentemente que a gente comeu também, que eu lembro, que era gostoso. Esse aqui também é. Tô anotando, galera. Fala o que você ia falar. Eu nem sei, mas... Não, devia ser uma grande informação, né? E você acha que o que você fala é informativo? Ah, é sim. Muito demais. Ah, se acha. Você quer saber? Compra a Toblerone Creto. Pega esse quadro pra você. Eu tô aqui, ó. Aqui, vou ficar aqui. Vai. Vai. Não, não quero. Próximo produto. Vamos experimentar esse chocose de paçoca, tá bom? Gabrielinho é uma fã de paçoca, né, amor? Me gusta mucho, pero me da muita dor de barriga e pedos. Quem ama comidas que eu amo, mas me fazem mal? Café, feijão, paçoca, chocolate, tudo. Tudo, né? Berinjela. Berinjela não. Não, é beterraba. Não, nem tanto. Mas sabe, eu sou grata, gente, porque grata, gratiluz, porque a pipoca, que é a comida que eu mais amo na vida, não me dá, não me faz mal. Graças a Deus. Anota aí. Vamos lá. Galera, chocose é uma marca que traz vários sabores diferentes. A gente já trouxe aqui no canal vários sabores muito diferentes. E eu perdi o assassino. Mas enfim, eles fazem sabores diferentes de chocolate. E eles misturam de um jeito bem legal. Não é um creme, nem um recheio. É intrínseco. Galera, só porque eu falei, esse aqui realmente é recheado de paçoca, tá? Geralmente os outros que a gente come, ele vem paçoca no meio, sabe? Misturadão mesmo. Tipo de casquinha de sorvete. Sim, exato. Mas olha só, a paçoquinha, mas tudo bem, ele veio recheado de paçoca. Sim, no meio dá pra ver a paçoca. Vamos lá, me dá um pedaço. Você cortou no meio uma bolinha? Será que tá vencido? Esse não é, sabe, excepcional. Paçoquinha estranha. É, eu achei que ia ter um gosto de paçoca mesmo, sabe? Aquela paçoca da paçoquita. Meu, a gente já provou vários chocolates dessa marca. Mas esse aqui, eu não gostei. Cara, e todos são muito bons, tá ligado? Nossa, estranho. Esse o chocolate não tá legal. E a paçoca também não. Tá um gosto meio artificial, assim. E a paçoca genérica, parece uma paçoca bem baratinha, sabe? Uma paçoquinha assim. Poxa, galera. Que pena, cara. Achei que você ia gostar, viu? Essa era pra te animar, viu? É, não me animou. Animou, né? Não, não animou. Vamos passar reto isso aqui, então. Nota zero. Não recomendamos esse aqui, galera. Então vamos desabarço. Oi, desabarço, desabarço. Momento que me gusta muito. A gente já provou essa? Olha, se você pega sempre um monte de bala igual... Não, essa não, essa não. É, natural spree. É que essa balinha tem vários estilos, né? Essa, pelo que eu tô entendendo, é a oficial, né? Original. Não sei. Nossa, que bonitinha. Escuta. São pastilhas. Isso aqui pra criança brincar de que tá tomando remédio. Você vê, né? A criança é boba, né? Então eu vou brincar que eu tô tomando remédio. Quando tiver que tomar remédio verde, aí vai ficar velho. Aí chora, né? Aí reclama. Cheiro bom. Nossa, cheirinho bom, cara. Elas são muito coloridas. E elas são durinhas. Elas não são iguais àquela que é famosa, que é... Fosca. É mole, né? Qual é o nome daquela bala? Olha, galera, como é saturada, assim. É dura mesmo, não dá pra morder. Que delícia. Muito boa. Uma balinha agradável pra você ficar na boca mesmo. Tipo um tic-tac. Não dá pra morder. Ela é dura, dura. Ela é uma pastilha. É tipo tic-tac. Tem que ter meio azedo, galera. Mas é tipo um cítrico, não é azedo, é cítrico. É um cítrico, eu não tava esperando por isso. É que eu gosto quando a bala é azedo e depois vem o doce. Não, ao contrário. Quando vem o doce, antes ela te prepara pro negócio e depois mete o azedo, cara. Achei muito legal. Uma balinha que dá pra você ficar comendo assim toda hora, sabe? Quem gosta de comer muita bala... Sim, e vem coisa pra caramba aí, né? Vem até aqui, galera, ó. A embalagem, ó. Sim, vem muita bala. Cheia. São 60 gramas... Não, 60 calorias a cada 15 balas. Caramba, é muita coisa, hein? 142 gramas de bala. Galera, o que eu tô mais animado agora, que eu tô querendo provar isso aqui desde que eu peguei, faz mais de um mês, que é um chocolate de banana com caramelo. Banana é a minha fruta preferida e caramelo é o... é legal. É da Negebauer. Ah! Daquela marca lá. Caramba, galera, Negebauer. O Negebauer é uma marca que vende nos mercados, né? A embalagem é laranja e ela é mais baratinha, né? Sim. E esse aqui, galera, é chocolate branco ainda, mano. Com banana e caramelo. Cara, isso aqui não tem como ser ruim. Ih! Aí que errou. Deixa eu... Quer dizer, tem sim, tem sim. Aqui, amor, você abriu tudo errado. Ai, cara. Aqui, ó. Vem uma abertura, a embalagem é super bonitinha. É. Parece o chocolate premiado do Willy Wonka. Eu sempre quis pegar um chocolate premiado. Sim. Sempre. É onde você tentou pegar. Porque parece, parece, ó. Aquele cartão, né? Você diz. E outra. É fininho, cara. Fininho. Eu gosto de chocolate. Cara, os chocolates da Negebauer são finos mesmo, lembra? Mesmos. Mesmos, lembra? Uhum. Lembro-se. Galera. Nossa, que linda. Olha que chocolate bonito, cara. Parece uma parede de Boazerri. Olha isso, cara. Impressionante. Deixa eu ver. Nossa. E o cheiro é muito gostoso. Nossa senhora, parece um viciado. Calma, lembra algo. Lembra algo. Eu não cheirei. Manteiga de cacau. Sorvete de baunilha. Ah. Que bom. Manteiga de cacau, uma coisa gordurosa. Cheio de coisa gordurosa. Sorvete de baunilha. Aquele branco, sorvete branco. Sorvete de baunilha. Não, sorvete cremoso, daquele... Aquele sorvete mais engordurado. É de creme, sorvete de creme, não de baunilha. Errei. O baunilha é o branco, né? O creme que é o amarelo, né? É exatamente esse cheiro. É exatamente. Cheiro de gordura. Aquele sorvetinho da Kibon de creme. Enfeiou tudo na boca ainda. Peguei só um pedacinho. Bom. 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 Muito. É bom. Nossa. Parece que vai ficando melhor. Vai misturando. É. Depois o chocolate derrete e fica mais gostoso. Esse chocolate branco é bom, hein? Gente, isso aqui é a sensação de comer um sorvete super cremoso, saboroso, tá ligado? Com caramelo. A banana eu não senti, fala a verdade. Muito no fundo. É. Fundinho, né? É. Lá no fundo da garganta, você sente. Cara, mas que gostoso isso aqui, mano. Esse é. Esse chocolate branco é muito bom. Puta merda. Imagina derreter isso, fazer um creminho assim. Um creminho, esse lambuzado. Aham. Nossa. Sabe do que as pessoas podiam lambuzar? Aham. Dedão no like aí. Ajudar nós. Entendeu? A gente se vê no próximo vídeo, ó. Quem gosta de vídeo provando, clica nesse aqui pra assistir. Um beijo. Tchau. O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo? Eu não sei.